ESSES BANCOS ESSES BANCO QUASE TODOS OS DIAS. HOJE MESMO EU FUI, LÁ EM CASA. EU NÃO ESTOU FALANDO DO BANCO ONDE O SENHOR SENTA NA SUA CASA. NEM EU, EU ESTOU FALANDO DA AGÊNCIA ITAU QUE EU TENHO EM CASA, O ITAU BANKLINE. E O SENHOR QUER QUE EU ACREDITE QUE O SENHOR TENHA UMA AGÊNCIA BANCARA NA SUA PRÓPRIA CASA. E É TÃO DIFÍCIL DE ACREDITAR ASSIM? PELO JEITO O SENHOR NÃO TEM CONTA NO ITAU, TEM? NÃO, POR QUÊ? POR QUÊ O SENHOR IA SABER QUE O ITAU, MESMO ANTES DO BANKLINE, JÁ TIA MUITOS SERVIÇOS DE BANCO ELETRÔNICO PROS CLEMAS? ITAUFONE, TELEBLOQUEIO, DISQUE ITAU, ITAUFAX, BANKFONE. TUDO BEM, TUDO BEM. MAS BANCO EM CASA É DURO DE ACREDITAR, HEM. DURO É QUANDO EU ERA PEQUENO E MAMÃE QUE NÃO TIA CONTA NO ITAU GRITAVA, CORRE FILHO, CORRE PRO BANCO. AGORA É DIFERENTE. É COMO DIZ A MINHA MÃE, A GENTE TÁ SEMPRE ESPERANDO UMA SURPRESA DO ITAU. O BANKLINE É UMA DESSAS SURPRESAS BOAS. PROS CLIENTES MUITO ESPECIAS EU APOSTO. NÃO SEI NÃO, VIL MOÇO. DÁ SÓ UMA OLHADA NO GRÁFICO DESSA REVISTA. PELO QUE EU ENTENDO, JUNTANDO 2 MAIS 2, O ITAU DEVE TER CRIADO BANKLINE JUSTAMENTE PORQUE PERCEBEU QUE CADA VEZ MAIS TIA GENTE COMPRANDO MICROCOMPUTADOR. ISSO SEM FALAR QUE O SENHOR PODE INSTALAR O BANKLINE PELA INTERNET. É, MEU AMIGO, MAS TEM COMPUTADOR E COMPUTADOR. E EU QUE TENHO UM VELHO XT. MAS O ITAU RESOLVEU O PROBLEMÃO COM UM PROGRAMA QUE FUNCIONA A PARTIR DE UM XT. O SENHOR SÓ PRECISA DE UM MODEMZINHO LIGADO NA LINHA TELEFÓNICA. É, MAS ESSA HISTÓRIA DE COMPUTADOR, TECNOLOGIA, NÃO É TUDO MUNDO QUE ESTÁ ACOSTUMADO NÃO. TEM GENTE QUE ACHA COMPLICADO. É VERDADE, MAS NÃO UM CLIENTE ITAU. E MESMO ASSIM, O ITAU CRIOU UM SISTEMA MUITO FÁCIL DE USAR E INSTALAR. MAS SE O SENHOR DIS QUE É TÃO FÁCIL ACESSAR, EU APOSTO QUE O SISTEMA CONGESTIONA. NÃO, PORQUE ALÉM DE PODER ACESSAR O BANKLINE VIA EMBRATEL, O CLIENTE TEM AINDA A ESTRUTURA DO ITAU. O SENHOR SABIA QUE O ITAU É O ÚNICO BANCO BRASILEIRO COM UMA REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR LINHA TELEFÓNICA? O SENHOR TEM MESMO RESPOSTA PRA TUDO, HEM? EU NÃO, O ITAU. OLHA SÓ ESSE KIT DO BANKLINE. E DÁ PRA TRIAR EXTRATO NESSE BANKLINE? EXTRATO, MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE, FUNDOS DE INVESTIMENTOS, POUPANÇA, TRANSFERÊNCIAS, DOC ELETRÔNICO, PAGAMENTO DE CONTAS. DÁ ATÉ PARA O SENHOR FALAR COM SEU GERENTE POR CORREI ELETRÔNICO. MEU AMOR, VOCÊ CHEGOU A TEMPO DE ME AJUDAR, NÃO É O MÁXIMO. A GENTE VAI TER A NOSSA PRÓPRIA AGÊNCIA ITAU. Onde a gente põe o caixa eletrônico? LÁ. CLIENTE ITAU TEM BANCO EM CASA POR COM COMPUTADOR. DESCULPA, SUA AGÊNCIA DO ITAU JÁ ESTÁ FUNCIONANDO. POSSO FAZER UMA TRANSFERÊNCIA? POSSO FAZER UMA TRANSFERÊNCIA? POR LICENÇA. ITAU BANKLINE PESSOAL. VOCÊ NUNCA SE SENTIU TÃO EM CASA PRA IR AO BANCO. SEI NÃO. É MUITO BOM PARA SER VERDADE. JÁ SEI. EU APOSTO QUE O ITAU NÃO DIVUGOU ISSO PRA TODO MUNDO. É POR ISSO QUE FUNCIONA. MUITO POUCA GENTE USA. O SENHOR ACHA. ENGRAÇADO. O SENHOR NÃO VÊ TELEVISÃO NÃO, VÊ? NEM LÊ JORNAL E REVISTA. E É CLARO QUE COMO O SENHOR NÃO É CLIENTE DO ITAU, TAMBÉM NÃO VIU AS AGÊNCIAS DECORADAS COM PEÇAS PROMOCIONAIS. ISSO SEM FALAR DO SHOWROOM, MALA DIRETA, FOLHETOS EXPLICATIVOS. OLHA, SABE QUE EU QUE NÃO TINHA COMPUTADOR PUDE COMPRAR O MEU? POR QUE O ITAU OFERECEU LINHAS DE CRÉDITO PARO CLIENTE COMPRAR O SEU MICRO E IMPRESSOR? AI EU PERGUNTO PARO O SENHOR, E PRECISAVA TUDO ISSO? QUER SABER UMA COISA? PRA MIM, O SENHOR INVENTOU TODA ESSA HISTÓRIA. EU VOU ME EMBORA, EU TENHO MAIS O QUE FAZER. NO BANCO EU APOSTO. ENGRAÇADO QUE ELE NÃO ACREDITOU. E OLHA QUE EU NEM FALEI QUE OS RESULTADOS FORAM MELHORES QUE O ITAU ESPERAVA. HOJE TEM MAIS DE 200 MIL CLIENTES USANDO BANKLINE. SEM FALAR DO NÚMERO DE MICROS E IMPRESSORAS QUE FORAM VENDIDOS. E DO CRECIMENTO DO NÚMERO DE ABERTURA DE CONTAS. APOSTO QUE A SENHORA TENTA O BANKLINE. APOSTO QUE A SENHOR INMENTUM. Obrigado.